Mais uma pessoa morreu por gripe H1N1 na região. A vítima era moradora de Votorantim. Com esse caso, subiu para dois a quantidade de óbitos provocados pela doença na cidade. Por isso, é que quem ainda não tomou a vacina precisa tomar cuidado e se imunizar. Já era para ter acabado, mas ainda tem muitas dessas em Sorocaba. A cidade terminou a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 abaixo da meta. 87,5% das pessoas em grupos de risco tomaram a vacina. O grupo que ficou mais distante da meta foi o das crianças de até 5 anos. 66% foram imunizadas. As gestantes também ficaram longe do total planejado com 68%. Uma preocupação. É realmente preocupante porque o imunobiológico continua disponível nas unidades para que essas pessoas que pertencem a um dos grupos prioritários procurem para receber a vacina. Mas a gente tem visto que ano a ano as pessoas acabam não indo se vacinar. Mesmo com toda a divulgação, mesmo com a ampliação, muitas vezes até da abertura da vacinação para outros grupos. Mesmo com o fim da campanha, a vacinação continua em Sorocaba, enquanto durarem os estoques nas 32 unidades básicas de saúde. E a vacinação foi ampliada para pessoas de 50 a 59 anos e crianças entre 5 e 9 anos. Uma dessas crianças é a Antonella. Ela sente um pouco de medo da agulha, mas sabe a importância da vacina. Eu não quero ficar doente. Na hora de ser vacinada, carinha feia, mas muita coragem. Doou um pouco. E realmente é importante ter coragem, até porque a gripe H1N1 pode matar. Na nossa região já foram confirmadas 17 mortes por causa da doença. Itu já está em alerta porque 4 pessoas morreram por causa da gripe. Em Tatuí, uma idosa morreu vítima da doença. Em Votorantim foram duas mortes. Já em Ibiúna foi registrado um óbito. E Tapetininga confirmou uma morte. Em Sorocaba, 8 pessoas morreram por causa da gripe H1N1. O risco existe. E a melhor forma, não existe melhor estratégia para as doenças imunopreveníveis que não a vacinação. Então a vacinação é fundamental, principalmente para esses grupos prioritários, porque são os grupos que têm maior probabilidade de evoluir para complicação, internação e até mesmo óbito. Essa mãe aqui sabe dos riscos da doença e trouxe a filha de pouco mais de um ano para tomar a vacina. É um perigo, tem que imunizar, né? Já que a gente tem essa possibilidade de estar imunizando, a gente tem que imunizar, né? Quanto mais, melhor. E falando da H1N1 em outras cidades da região, Jundiaí está investigando a morte de duas pessoas. Sorocaba tem 18 casos suspeitos e outras três mortes que também estão sendo investigadas. E em Campo Limpo Paulista, a cidade aguarda a confirmação de sete notificações.